Oi galera, beleza, Leo aqui e hoje eu vou gravar uns vídeos de 5 minutos de, é claro gente, com a Royale, e olha aqui, o meu, o nosso clã Royale Elite, eu sei que o, eu sei que alguns canais, tem um monte de pessoas que estão me acompanhando, tipo um canal chamado Canal Épico, que eu quero que vocês se inscrevam. E galera, eu acho que ele, eu acho que se ele entrar no clã vai ser até que, bom, mas se ele entrar no nosso clã pode ser, mas eu quero mostrar um replay cara, que foi muito engraçado cara, um replay aqui, muito do lado deste cara, bom, esse cara ele não foi atencioso com a batalha, ele tinha a possibilidade de jogar a cabana dos bárbaros e não jogou tá? É um tal Diogo do Burulu, do Burulu, ele era nível 5, eu sou nível 7 cara, e eu quero muito desbloquear o torneio cara, deu uma zoada nele, depois que ele mandou a carinha, depois que ele mandou a carinha, eu zoei ele pra caramba, eu joguei o gigante, eu joguei o bombardeiro, deu pra ser, vou jogar o bombardeiro, deu um esqueleto gigante pra fazer um combo legal, e quando eu botei o esqueleto gigante, filha da mãe já começou a combar, eu já tava com a mão na fúria. O cara já tava com as cabanas, eu falei, ah vamos pensar em explodir né, explodiu o cara e meu gigante bem na hora derrubou a cabana, e o cara vou botar a bárbaros, só pra ir andando, cara, eu aconselhei ele se eu botasse a bárbaros antes. A bruxa dele já tinha, havia morrido, porque ele não, porque a minha torre não focou nos esqueletos, isso que foi uma desvantagem, desventosa. E o cara, ah vou jogar o esqueleto gigante, deu uma rede da risada. E o cara, ah vou jogar o esqueleto gigante pra esquerda, foi isso que aconteceu. E ele jogou o nível 2, eu fiquei puta, fudeu. E ele pensou que tava, vou tacar o balão também. Cara, eu fiquei desesperado, cara, carrega lixo, ele carrega, eu fiquei desesperado na praia, não é isso? Então, gente, vamos botar a buxa, o balão nível 2 é um lixo, o balão nível 2 dá uma raiva, gente. E a torre ficou com 94 de vida até o final, o cara não pensou em jogar nada, galera. É isso mesmo, ele não jogou nada, eu só me segurei, galera, não deixei que os goblins passassem, os venceiros. E eu distraí as tropas dele, uma bruxa, galera, foi muito. Daí eu pensei, vou colocar um bombardeiro só pra ele não chegar na minha torre, viu. E é isso que deu, gente. E eu, se ele chegar na minha torre, eu tô ferrado, galera, mas isso não aconteceu, gente. Eu botei o esqueleto, ele não pôde me defender, joguei a buxa só pra dar um suporte. Me deu certo, eu tô aqui internado, eu tô com a ajuda dele, filho. Eu quero que o balão paralisado. E do nada, acho que ele caiu, gente. Deu aproveito, vamos atacar ele enquanto dá. Derrubamos a primeira torre dele. O cara não fez nada, gente. Ele tava dando uma de inocente, galera. Deu aproveito, eu vou atacar os goblins. Mano, derrubei a torre 3 coroinhas, muito fácil. Cara, foi até que bom. Eu até dei um obrigadinho, porque esse cara é muito ruim, né. Deixa eu dar um look aqui. E essa foi uma das batalhas mais legais aí, gente. E esse aqui é o Gustoos, cara. Esse deck dele até que tá bem bom. Ele é meu primo, ele conseguiu hoje o esqueleto gigante, uma tropa. Ele também tem o príncipe nível 2. E eu também tenho o príncipe nível 2. Por quê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Detalhes, príncipe nível 2. Ponto de vida, 1210. Dano, 264. Alvos terrestres, alcance corpo a corpo. Dano por segundo, 176. Velocidade do impacto, 1.5 segundos. E a velocidade dele é média. Tem bastante de mobilização, 1 segundo. É, ele até que é um carinha bom, tipo. Aí a internet vai voltar a cair. Gente, eu tô com um problema de internet aqui em casa, galera. Nem por isso que tá ruim do cara agora. Vou tentar descer, pelo menos, lá. Vou tentar descer, né, gente? Porque tá terrível. Tá terrível, tá terrível, tá terrível. Estrategia aqui não tem, né, gente? Aqui não tem estratégia. Aqui o cara é mesmo tesão. O cara vai em tudo. O cara é tranquilo. Se quiser, gente, no meu clã e cupim no deck. Né? Aí no Royale Elite. Tipo, o bambu negro. Com o bambu aí negro. E... Se você quiser achar a tag do clã, Hashtag L8JJ do que esse aqui. Então, um grande abraço pra todos que me assistiram. Um grande abraço. Fui.